Salve família, salve família, quem conhece o famoso poço Cisterna, família? Eu tô com um aqui, ó, do meu lado aqui, a gente vai fazer algumas patifarias nesse poço aqui, viu família? É perigoso de eu entrar nele aqui pra fazer uma limpeza, mostrar pra vocês também aí. Então se você tem curiosidade, já se inscreve no canal aí, pra você não perder. Eu já entrei nesse poço quando eu era moleque, família, quando eu tinha uns 10, 12 anos aí, a gente sempre foi moleque raiz aí, a gente botava a cara mesmo. Eu já entrei nesse poço pra fazer limpeza, com meu pai, claro, com a ajuda do meu pai. E a gente abriu outro poço ali também, na frente ali, mas de lá secou. Esse aqui deve ter uns 40 anos de aberto, que a gente não usa ele, já tem mais de 20, certo? E aqui, aqui tinha uma casinha, família, ó. Tinha uma casinha bem ali, só restou o turrão dela e uma moitinha de banana ali, mais nada. E esse poço, aqui era uma chacrazinha aqui, ó, tinha bastante peça de frutas aqui, tinha pé de laranja, pé de limão, limão também não tem muito futuro, mas tinha. Aí restou também um pezinho de manga ali, família, da história. Eu tava ali editando um vídeo e lá no fundo, lá tá a nova casa que eu comprei, ó. Que a gente vai trabalhar nela logo, logo, que eu já falei pra vocês. E aí eu tava fazendo edição de um vídeo ali pro canal hoje à tarde. E aí eu lembrei desse poço, agora eu vou girar a câmera e mostrar pra vocês, beleza? Vamos pra cima, tamo junto. Cuida! Então, família, ó, não sei se a imagem vai ficar prestando, vou segurar bem o celular aqui. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Olha só, tá vendo a água, família? Você liga na água lá embaixo, ó. Vou jogar uma pedra lá, certo? Olha só. Ó, tem bastante água aí, hein? Chama na bota. Então, família, a gente vai fazer umas artes no esforço aqui. Eu tô pensando em fazer umas hortaliças aqui, ó. Vamos plantar umas mudas de coisas, de plantas, fazer as plantações e morar com essa água aí. Vamos ver se ele dá conta. Eu tava pensando em esgotar ele todo, família. Tava pensando em esgotar ele todo e ver se a vazão dele, se ele vai brotar água novamente. Mas, aqui tudo é terra boa, família, ó. Vou fazer aqui algumas plantações futuras aí. E é isso aí. Vou tirar água no balde aqui, ó. Vou levar lá pra cima, ó, nos coqueirinhos que tem lá em cima, depois da casa, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês também, fazendo esse trampo aí. Um trampo meio maluco, mas a gente vai fazer, porque a gente não arrega não, beleza? Essa tampinha aqui eu ainda lembro que foi o meu pai que fez ela, ó. Tem uns 20 anos, mais ou menos. Então é isso aí, vamos pra cima. É tudo nosso. Tamo aí, ó. Essa é a minha região, cuida.